Olá a todos e a todas, bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conversar com você que nunca estudou genética de populações e pode ter caído de paraquedas em algum projeto e não tem noção nem de onde você pode começar a fazer o seu trabalho, nem por onde começar as primeiras ações, os primeiros passos, tá bom? Então essa conversa é totalmente dedicada a você. Já aproveita, curte aqui o canal, compartilha com a galera, põe o sininho para tocar para quando você estiver recebendo notificações ficar cada vez mais próximo do domínio nas análises e nas interpretações em diversidade genética, porque eu tenho certeza que é isso que você quer. Então beleza, gente, hoje eu quero conversar com você, criatura que nunca estudou genética de populações e de repente está o quê? Num projeto, num projeto com genética de populações, perdido, sem saber o que fazer. Você está no lugar certo porque hoje você vai sair daqui sabendo exatamente os passos que você precisa executar. Porque é aquele negócio, né? Comecei meu projeto em genética de populações, nunca estudei isso e agora o que eu vou fazer? Vou sair arrancando os cabelos? Não, não vou sair arrancando os cabelos. Vou saber exatamente o que eu preciso fazer. Por que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, jovens? Seguinte, eu tenho um curso, ele chama Método DNA. E quando eu abri esse curso, eu achei que majoritariamente as pessoas que entrassem nesse curso seriam biólogos e biólogas, tá? E aí, o que que acontece? Eu descobri que tinha farmacêuticos e que tinham agrônomos e que tinham biomédicos, especialmente os farmacêuticos e os biomédicos que trabalhavam com genética de populações. Gente, de verdade, foi ignorância minha mesmo, eu não sabia, assim. Então, foi uma surpresa para mim. Eu falei, o quê? E aí, a galera veio conversar comigo e falou, olha, Nath, a gente nunca viu genética de populações na vida, na graduação, não sabemos nem nada, tipo, a base. E aí, eu falei, caramba, tem gente que realmente nunca ouviu falar e, tipo, vai começar a pesquisar e fica completamente perdido. E aí, eu abri caixinha de perguntas e tudo mais e a galera mandou esse tema e eu achei super pertinente e casou, tá? Olha só, o Harrison, bom dia, Harrison, esse título foi indireta direcionada para a minha pessoa? É uma indireta para todo mundo, meu filho. Estamos rindo aqui, meu esposo e eu, porque, gente, só quem sabe, sabe, viu? E eu vou falar para vocês uma coisa. Olha, quando eu comecei a trabalhar com genética de populações, eu já sabia, tive na graduação e tudo mais. Porém, eu também trabalho com filogeografia, trabalho com várias coisas nesse âmbito da genética. Essa semana, a gente está bem específico para a genética de populações, para ficar super focado. Antes, a gente fazia um evento, assim, bem amplo, sabe? Mas aí, tem gente que gosta de filogeografia, tem gente que gosta de genética de populações, tem gente que gosta dos dois. Então, eu resolvi focar, mas eu vou trazer uma história para vocês de filogeografia. Estava Natácia no mestrado, feliz da vida, vou trabalhar com genética de populações, uhul, beleza. De repente, a minha, então, orientadora, chega e fala o seguinte para mim. Natácia, você vai ser de outra orientadora. Aí, eu falei, como assim eu vou ser de outra orientadora? Não estou entendendo isso. O que está acontecendo no Brasil? Sim, você será de outra orientadora. Porque eu estou com muitos alunos, surgiu uma bolsa lá com essa orientadora. Inclusive, ainda a minha colaboradora hoje, a Rosane, nossa, a gente tem altas parcerias, enfim. E você vai trabalhar com Rosane, tá bom? Rosane chega para mim e fala, Natácia, o seu projeto é de filogeografia. Eu falei, hum, beleza. Fiz aquela cara de paisagem, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez. Eu tenho certeza, aquela cara, assim, de que, hum, estou entendendo. Beleza, e corri para procurar no dicionário o que era filogeografia. Gente, juro por Deus. Eu procurei o que era filogeografia no dicionário. E tinha filogeografia no dicionário? Não. Ah, você vai falar aí o Google, minha filha. Gente, estamos falando de uns 10 anos atrás. Confesso para vocês que a minha, assim, a minha coisa foi procurar no dicionário, tá? E foi isso, gente. Foi isso. Eu não sabia o que era filogeografia. Eu não sabia nem o que era errar a filogeografia. Eu não tinha noção. Eu nunca tinha ouvido a palavra na minha vida. Vocês têm noção? Tipo, imagina uma palavra que você nunca ouviu e a pessoa fala que você vai trabalhar com aquilo. Tenso. Tenso. Então, assim, por isso que eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo. Porque, assim, eu sei, eu sei que tem muita gente nessa situação. E a gente vai trazer aqui hoje o passo a passo para você ter condições de tomar decisões inteligentes e saber exatamente o seu passo a passo. Olha, eu sei que eu fui atrás de um professor perguntar, pelo amor de Deus, o que é filogeografia? Porque eu não sabia nem onde pesquisar. E, assim, antigamente, se vocês olharem os livros de genética de populações, não tem lá escrito filogeografia. Hoje, a gente tem um livro, esse aqui, ó. É o Molecular Ecology. Que ele tem ecologia molecular. E ecologia molecular, ela inclui filogeografia, genética de populações, genômica, diversidade. Várias coisas aqui. E aí, aqui, tem um capítulo só dedicado à filogeografia. Na época, eu não sabia nem o que era ecologia molecular, eu não sabia nada. E aí, tem um capítulo de filogeografia. Mas antes, não tinha não, gente. Era tenso. Ele me explicou o que era filogeografia e eu continuei sem entender por um bom tempo. Então, assim, vai dar tudo certo. É isso que eu quero falar para vocês, tá? Porque hoje é uma área que eu amo. Olá, Ellen. Seja muito bem-vinda. Bom dia, minha querida. Bom dia a todo mundo. Acho que já aceleramos aqui os motores. Vocês peguem o cafezinho aí, que a gente vai explodir os miolos nessa parte estratégica. E talvez você pode pensar, mas eu já sei o que é genética de população, já estou trabalhando. Eu ainda aconselharia fortemente você a ficar aqui, porque essas estratégias são estratégias básicas, mas que não deixam de ser complexas e que talvez você nem perceba que você está cometendo algum erro dentro da sua pesquisa. Algumas coisas que podem ter acontecido com você, criatura, que está num projeto de genética de populações, mas não tem noção do que é, do que você tem que fazer. Primeiro, pode ser que você não teve a disciplina como aconteceu com os meus alunos da farmácia e da biomedicina. Porque assim, gente, a genética de populações é incrível. Eu tenho um aluno que trabalha com genética de populações de barbeiro e ele é biomédico. A pesquisa dele está ficando um chuchuzinho, linda, maravilhosa. Então, ele vai trazer a parte de saúde pública associando com a genética de populações. A gente tem que olhar a genética de populações como uma ferramenta para responder perguntas. Então, ele queria fazer uma avaliação dos barbeiros e a genética de populações é uma ferramenta para ele desenvolver a pesquisa dele. Outra aluna que eu tenho lá no método DNA é uma aluna da biomedicina. Biomedicina, achei-la. Ela trabalha com bancos sanguíneos. Então, ela tem a genotipagem lá com os SNPs e ela quer entender a constituição genética desses bancos sanguíneos e ela vai fazer um mapeamento para a gente ver a predominância de grupos e tudo mais. E assim, para eles fazerem isso, que são perguntas bem voltadas para a área da saúde, eles precisam utilizar essa ferramenta da genética de populações. Só que assim, a galera da farmácia, a galera da biomedicina, não tem disciplina... Bom, pelo menos até onde eu ministrei aula, na faculdade que eu ministrei aula, não tem disciplina de genética de populações. A não ser que você vá pegar como disciplina optativa, mas geralmente não é uma coisa que tem na grade. Até mesmo dentro da engenharia florestal, por exemplo, que eu dei aula lá, a gente também não tinha na grade dos meninos genética de populações. Tinha genética básica, aí dentro da genética básica, a gente dava noções de genética de populações. Mas ainda assim, eram noções que chegam... Campo de batalha, gente, é outra coisa, é outra coisa. Pode ser que você é uma criatura que teve a disciplina, mas você não aproveitou a disciplina, naquele momento não fez sentido, você simplesmente pode ter até estudado, se dedicado, mas não fez sentido para você naquele momento ou não, simplesmente você não aproveitou mesmo, estava na malandragem, agora passou o tempo e você vê que precisa desse conteúdo para você. Porque também, gente, quando nós estamos colocando a mão na massa, as coisas mudam, tá? As coisas mudam e mudam bastante, beleza? Então, às vezes a gente está em uma disciplina, uma disciplina é uma coisa, você mexer com a sua pesquisa é outra. Se eu chegar aqui e explicar para você PCR, ah, PCR é assim, assim, assado. Se você nunca fez PCR, será que você consegue fazer? Depois, quem estiver aqui no chat, me conta, ó, eu trabalho com genética de populações ou lá no lab, mexo com biomol, e se eu nunca tivesse feito PCR e você chegasse e falasse a receitinha, o protocolo da PCR, será que você conseguiria fazer de primeira sem alguém te ajudando, sem alguém te ensinando? Eu, Natasha, acho muito difícil, de verdade. Eu tinha muita dificuldade em pipetar, tinha muita dificuldade em várias coisas que só o campo de batalha me proporcionou fazer. Então, se a pessoa chegasse para mim e falasse assim, ó, o protocolo é esse, eu, beleza. Então, não é simplesmente a gente saber a teoria, por isso que eu insisto que não é só apertar botões. Muito bem, e por fim, você não sabe exatamente o contexto. Você pode ter estudado, você pode ter visto na graduação, feito até disciplinas na pós-graduação. Eu fiz disciplinas na pós-graduação, disciplinas que foram muito importantes para mim, mas eu só consegui realmente entender quando eu coloquei a mão na massa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar para você é não se desespere, não arranque os cabelos, não pense que tudo está perdido, não está. Com o planejamento, você vai conseguir fazer todas as coisas que precisam. E agora eu vou passar para você um passo a passo de como você tem que, não é como você tem, mas como eu sugiro fortemente que você organize as suas pesquisas, que você organize o desenvolvimento do seu trabalho. Se surgir alguma dúvida, coloca para mim nos comentários que a gente vai conversando, e isso é muito enriquecedor porque assim a gente vai direcionar os conteúdos para os problemas de vocês, para soluções, na verdade, né, que é o que queremos. Muito bem, esse quadro aqui é um resumo de tudo que a gente vai conversar agora, não se assustem, que é mais ou menos um resumo que a gente tem do que seria um estudo em genética de populações. Então, aqui eu não estou trazendo especificamente a teoria do que é genética de populações, isso é um outro conteúdo, tá? Isso é uma outra aula, a gente tem até aqui no canal já explicando o que é a genética de populações, mas, basicamente, o que a gente faz dentro da genética de populações é estudar a origem, tá? E a origem, a distribuição da variabilidade genética, a quantidade no tempo e no espaço. É isso que a gente faz quando a gente trabalha com genética de populações. Então, vamos começar agora com o primeiro passo, né? Sempre temos que começar com o primeiro passo. A primeira coisa que você fará é definir o seu modelo de estudo. Parece básico, né? Mas não é. Não é, porque tem gente, inclusive, que troca de projeto 10 milhões de vezes, tá? 10 milhões de vezes para poder fazer realmente o que precisa e aí, no final das contas, nunca sabe do seu modelo e só fica trocando de projeto, trocando de projeto. Então, escolha um modelo de estudo. O que é um modelo de estudo? O organismo que você vai avaliar. São populações humanas? São populações de répteis, anfíbios, aves? Você vai trabalhar com plantas? O que você vai fazer, entendeu? Escolha aí com quem você vai trabalhar. Então, vai anotando esse passo a passo. O primeiro passo, então, é escolher o modelo de estudo, tá bom? Escolhido o modelo de estudo, você vai estudar esse modelo de estudo mesmo. Como assim, Natácia? Você vai olhar lá, características ecológicas, história de vida, hábita. O que acontece ali com esse organismo? Ele ocorre em uma área ampla? Numa área restrita? É alguma coisa vinculada à saúde pública? Qual é o impacto disso na saúde pública? Você vai simplesmente destrinchar tudo o que você pode sobre isso, tá? E aí, o que é legal? Eu fiz isso, gente, vocês não têm noção do quanto me ajudou na discussão da minha tese. Inclusive, porque eu fiz isso tão bonitinho, tão arrumadinho, eu consegui publicar um artigo só de revisão dos organismos que eu estudei na minha tese. Então, assim, sempre tente aproveitar o que você está fazendo, tá? Aproveitar não é assim no sentido, ah, vou aproveitar aqui. Não, é tirar proveito daquilo. Você já vai estar se dedicando ali, você já vai estar fazendo aquilo no tempo que você está fazendo. Então, vira um produto, faz aquilo virar um produto, tá? Então, eu tenho artigos de revisão que eu publiquei da minha tese, que não necessariamente são com genética, com genética de populações, mas são artigos que surgiram justamente desse estudo direcionado que eu fiz. Eu levei isso muito a sério. Além de eu ter conseguido publicar esses artigos, eu tive elementos para fazer uma discussão chopp, ficou muito maravilhosa. Quando você faz esse levantamento, tá? Você consegue pensar em perguntas biológicas que são baseadas em elementos científicos. Não é um negócio que veio do povo e do além. E porque talvez, aliás, eu julgo que essa seja a parte mais importante e completamente negligenciada pelas pessoas. Tudo que você for fazer, tudo, gente, tudo, tô falando sério, tudo. Análise, a seleção dos seus microsatélites. Aqui a gente tá falando para os geneticistas de populações, né? Então, é isso. Os seus microsatélites, tudo que você for fazer vai ser ao redor dessa sua pergunta. E você vai namorar com ela e você vai casar com ela, entendeu? Aí você vai se dedicar completamente a responder aquela pergunta. Por isso que você tem que pensar muito bem, elaborar muito bem, entender muito bem, beleza? Porque ela vai nortear você. Inclusive, eu até sugiro sempre para os meus alunos lá do método DNA. Pega a sua pergunta de pesquisa, cola aonde você pode enxergar essa danada. Cola no guarda-roupa, não sei. Cola na frente do seu computador, porque tudo que você fizer vai ser para respondê-la. Você é um investigador ou uma investigadora. Então, você vai elencar a sua hipótese. E para você fazer a sua hipótese, você tem que ter, sim, elementos científicos. Não posso pensar, ah, o sol é vermelho, amarelo, logo... E começar a viajar na batatinha. Não é assim. Vai lá, pega os artigos, pega as questões biogeográficas envolvidas com o seu organismo. E aí, traça os seus objetivos, beleza? Esse é o primeiro aspecto. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplozinho aqui dessa figurinha do meu organismo de estudo que eu fiz na minha tese, tá? Que é uma palmeira que chama Macaúba. Então, o que eu fui atrás da Macaúba? Cara, Macaúba é uma palmeira linda e maravilhosa, tá? Quais são os polinizadores da Macaúba? Eu estou trazendo isso aqui só para vocês terem um insight do que vocês podem começar a pesquisar sobre o organismo de vocês. Quais são os polinizadores da Macaúba? Quais são os dispersores da Macaúba? Quem é o dispersor? Porque o dispersor está altamente relacionado com o fluxo gênico, né? O que eu posso fazer com a Macaúba? Tem interesse econômico? Se tem interesse econômico, qual que é a aplicação? Aqui no meu caso era a produção de biodiesel e várias outras coisas. É aplicado para a comunidade local? Será que tem como produzir produtos para uso das pessoas, cosméticos? E a questão biogeográfica, como que foi? Aí você vai ainda pensar aqui no habitat dela, né? Onde ela ocorre, beleza? Então, a gente pode pensar em questões sobre fluxo gênico, diversidade genética, caracterização da diversidade genética, mas também associado a entender quais são os grupos genéticos que acompanham aquelas populações, né? Esses grupos genéticos estão isolados ou não. A gente pode ter questões aplicadas para conservação, para entender complexos de espécies e assim por diante. Então, são várias coisas que vocês podem explorar dentro da genética de populações. E aí, como eu falei, tem uma aula que a gente fez aqui só sobre genética de populações. Vai assistir essa aula, porque ela também, associada a essas questões que eu estou falando para vocês, né? De caracterização da sua espécie, também te ajuda a pensar em perguntas, tá? Como eu disse, fluxo gênico, migrantes, caracterização dos grupos genéticos, caracterização da diversidade genética, como que está a distribuição dessa variação genética no tempo, beleza? Muito bem. Então, a gente escolheu aí o nosso organismo de estudo, lindo e maravilhoso. Agora, a gente precisa identificar aonde esse organismo, ele ocorre, tá? Onde ele ocorre. Para isso, a gente precisa identificar todas as localidades desses indivíduos, dessas populações, se o nosso trabalho for sobre genética de populações e se a gente quiser entender questões relacionadas à distribuição. Aí, a gente vai selecionar quais populações a gente vai pegar. Isso vai depender muito da pergunta biológica, porque, por exemplo, eu posso querer estudar só uma população específica em um local e aí eu quero caracterizar a diversidade daquele lugar. Ou, por exemplo, eu posso pegar uma área que está bem degradada, bem antropizada, fazer a caracterização da diversidade genética nela e comparar com uma área conservada. E aí eu vou verificar se eu tenho diferenças na diversidade genética, considerando uma área conservada e uma área não conservada. Então, aí não faz tanta importância eu saber a distribuição total para selecionar a minha amostragem. É importante para eu fazer a minha discussão, para eu fazer o meu levantamento de como é que funciona essa espécie. Mas, vamos supor que você trabalhe com uma espécie, sei lá, lá na Caatinga. E aí você quer fazer genética de populações de uma espécie na Caatinga, que é nessa área aqui. Então, para esse caso, eu preciso fazer um levantamento de todos os pontos de ocorrência dessa espécie, aqui, e aí eu vou selecionar pontos para que eu faça esse estudo. E aí eu vou atrás de conseguir esses pontos. Esses pontos podem representar a distribuição geográfica da sua espécie. É bem interessante que você faça isso se for um trabalho de caracterização, de estrutura genética, especificamente no bioma. Ou, por exemplo, se você trabalha com bioma cerrado. Olha essa espécie aqui em azul, amplamente distribuída. Eu tenho que sair coletando todas as populações que existem no multiverso? Não, eu posso pegar populações que representem essa distribuição. Então, a gente pega e faz uma seleção das populações que a gente tem interesse, e aí a gente vai atrás. Por isso que essa parte é importante. O delineamento, ele está completamente relacionado com a sua pergunta biológica. Então, ah, eu quero caracterizar a diversidade genética em toda a ocorrência da espécie. Vou selecionar algumas populações que representem essa distribuição. Não, eu quero responder um problema específico aqui dessa região que eu estou. Eu quero verificar se tem diferença da diversidade aqui e acolá. Eu quero verificar se tem fluxo gênico entre populações que estão em um lado do rio e do outro lado do rio. Então, perceba, essa parte de delineamento amostral, ela vai depender muito da sua pergunta biológica. Geralmente, as pessoas me perguntam quantos indivíduos eu tenho que colocar dentro dos meus estudos em genética de populações. Os artigos sugerem que 30 seja um N amostral suficiente para você fazer o seu trabalho de genética de populações. Isso significa que se você tiver um N por população menor que 30, vai dar ruim? Não, eu tenho populações com N menor que 30, mas aí eu sei as minhas limitações para as minhas pesquisas em genética de populações. Eu não vou poder fazer algumas análises, né? Porque algumas análises, elas demandam N amostral maior. Mas tem até alguns trabalhos que têm saído agora de simulação que mostram que de 15 a 20 indivíduos, você consegue sim ter um bom desempenho nas análises, tá? Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não necessariamente a gente tem condições de fazer essa coisa. Eu, por exemplo, fui em vários locais coletar e não tinha essa quantidade de indivíduos. Então, eu fiz com o que eu tinha e aí eu argumentei por que eu fiz com aquilo, que não tinha esse tanto de indivíduos ou que eu não tinha recurso financeiro. E aí eu fiz perguntas que eu conseguisse responder com aquele N amostral que eu tinha. Depois disso, você vai para campo, né? Vai coletar, vai verificar a viabilidade dessas coletas. Eu amo campo, gente. Eu não sei vocês, mas é uma coisa que eu tenho um prazer muito grande de fazer. Eu sou encantada e apaixonada por trabalhos de campo. Mas você tem que, então, fazer o seu trabalho de campo, verificar se você tem tutu, dinheiro, din-din para fazer isso. Se você não tiver, eu já vou dar uma dica para você, tá bom? Vou dar uma dica para você. Entre em contato com herbários, entre em contato com o museu, porque essa galera tem amostragem e eles ficam muito felizes, inclusive, de nos ajudar. Algumas vezes é um pouquinho difícil você amplificar material de herbário, material de museu, dependendo do lugar onde eles armazenaram e da solução que eles armazenaram esse tecido. Mas, ainda assim, vale a pena tentar. Eu fiz isso e isso melhorou bastante, bastante a minha amostragem. Então, manda mensagem para o povo, pede. O não você já tem. Fala, olha, eu trabalho com isso. Será que você não poderia me oferecer um pouquinho de tecido? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Por exemplo, eu vim aqui no... Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu vim em Brasília, aqui no Senargem, na Embrapa. Eu conversei com a galera e falei, gente, olha, eu estou fazendo esse trabalho de genética de populações. Eu preciso de amostragem. Tem como vocês me darem um pouquinho de tecido? Eles prontamente me deram um pouquinho de tecido da cicata deles. Fui num herbário lá no interior de São Paulo, em Nova Odessa. O plantaram do professor Lorenzi. Peguei lá material. Mandei e-mail para todos os herbários do país pedindo. Pedindo mesmo, gente. Na cara dura. Pedir mesmo. E foi assim. Recebi não, recebi sim. Beleza. Algumas vezes a gente manda para pesquisador. Pesquisador, algumas vezes eles não gostam, tá? Então, não fique triste se você recebeu um não, quando você manda para pesquisador. Às vezes, eles respondem um sim, se você dá uma barganhadinha. Tipo, olha, eu tenho essa população aqui. Você não tem outra para a gente trocar a figurinha, não? Aí, a pessoa já tende mais a entregar para você. Quando é diretamente com o pesquisador. Quando é com herbário ou com o museu, não. Também estou fazendo agora, a gente submeteu um artigo com perereca. E a gente tem material do Uruguai, por exemplo, do Paraguai. E a gente não coletou. Só que o pessoal mandou o tecido para a gente. Então, por quê? Porque a gente foi lá e pediu. Isso é bem legal. Então, a gente nunca teria esse tipo de amostragem. Mas a gente teve porque a gente passou por esse processo de pedir, ir atrás, correr. Se você trabalha com populações humanas, aí é um pouquinho diferente. Você tem que ir no comitê de ética. Você tem que, inclusive, esperar que esse comitê de ética aprove a sua pesquisa. Pegar um termo de livre consentimento. E aí, é um pouquinho diferente. Mas é da mesma forma. Você pode entrar em contato com os hospitais. Ou, por exemplo, como essa aluna minha lá do método DNA, Sheila. Que ela tem que entrar em contato com os bancos de sangue para poder conseguir fazer essas coletas, né? Na região sul do país e assim por diante, tá? Outra coisa, gente, é a questão de você conhecer o seu organismo. Por que eu estou falando isso? Aqui, galera, essa criatura que é a minha amiga, Dora, colombiana, aventureira. E a gente coletava muito droso, né? Drosófilas e aqui a Jaque também. E como que a gente tinha que fazer isso? Coletar drosófila? A gente precisava conhecer a biologia da drosófila. Por quê? Tem determinado horário de manhã que elas não vão nas armadilhas. Outros horários à noite também que não. Cada espécie tem um horário, entendeu? Tem umas que gostam mais de fermento, outras menos. Banana, nananã. Que é o que a gente põe na isca para atrair essas drosófilas. Então, a gente também tem uma altura para colocar essa armadilha. A gente põe... É uma latinha de leitinho toda furadinha. E a gente coloca lá um fermentadinho de banana, laranja picada, tá? E aí a gente coloca isso pendurado nos locais onde elas ocorrem. Se a gente colocar pendurado muito para cima, elas não vão conseguir chegar na armadilha. Se for muito para baixo, também não. Porque elas não vão tão baixinho. Então, tem que ser exatamente na altura que elas conseguem chegar nessa armadilha. Se não, vai dar ruim. A gente não vai conseguir fazer coleta. Se a gente não soubesse dessa questão da biologia e da ecologia das espécies das drosófila, como que a gente ia fazer isso? Então, assim, por isso que é importante a gente saber o funcionamento da ecologia da espécie. Então, a gente tinha um horário para colocar, deixava lá por dois dias, tinha a altura certinha, voltava lá e coletava. Beleza? Olha, Rê. Bom dia, Rê. Bancos de dados biológicos também, né? Mas é bom ficar atento com a identificação correta das espécies, segundo dizem alguns profissionais. Renata, olha, isso que você falou não poderia estar mais certo. Muito certo isso que a Rê falou. A gente pode pegar, então, tecido, realmente buscar esses bancos de dados biológicos que estão nos museus, nos herbários, mas você tem que ficar ligado e ligada na identificação taxonômica. Verifique quem que identificou isso bem bonitinho. Por exemplo, aqui na Embrapa Senergem, quando eu coletei os meus indivíduos, tinha indivíduos da década de 80. Na década de 80, para a espécie que eu trabalhava, só tinham duas espécies identificadas, tá? Só que depois, com o advento da parte de filogenia, sequenciamento de DNA, eles perceberam que havia mais de uma espécie. Então, tinha muitas populações lá que estavam identificadas com gênero de 80, não estavam atualizadas. E aí, se eu pegasse aquela identificação, eu ia dar muito problema no meu trabalho. Então, tem que olhar. Por exemplo, tem uma espécie mesmo, que, gente, não me perguntem por quê, eu não sei, mas o IP. O IP é tabebuia, era, né? Era tabebuia, e agora mudou para androantos, o gênero dele. Quer dizer, eu sei por quê, porque eles fizeram filogenia lá, e aí, de acordo com o DNA, eles acharam que tinham que trocar. Mas, enfim, isso é papo para outro momento. O fato é que, quando você vai olhar nos herbários, ou vai pedir essas amostras para a galera, o que acontece? Várias estão identificadas como o IP, né? O IP não, desculpa, como tabebuia. E não é mais tabebuia, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo da tabebuia impetiginosa. Era tabebuia impetiginosa, e agora é androantos impetiginosos. Então, você tem que ficar ligado nisso, tá? Porque não é porque está lá, identificado lá, que realmente aquilo ali está totalmente identificado. Oi, Alane. Bom dia, lindona. Dá certo. Consegui algumas amostras nos museus do IMPA e da Unesp, mas recebi alguns não também. Alane, eu recebi vários não. Por isso que eu tentei ser, assim, bem bonitinha falando aqui, né, dos pesquisadores. Cara, eu recebi muito não. Então, teve gente que falava assim, ó, pra você pegar esse material, só se você pegar a assinatura do seu coordenador. Aí, à época, eu tive que pegar, fazer carta, pedir pro meu coordenador, à época, o professor Spencer, assinar, e aí pegar isso daí, escanear e mandar pra eles. E, enfim. Teve momentos que eu tive que pagar pra eles me mandarem. É isso, gente. A gente... Só que, assim, o sim que a gente recebe ajuda muito, mas você recebe muito não. Então, se você tá no começo da sua jornada, eu já aconselho você fortemente a fazer isso agora, porque a galera demora muito pra responder e a galera demora muito pra enviar. Mas, quando a gente recebe, é uma maravilha, é uma beleza. Nessa jornada, o que que eu fiz? Eu acabei, inclusive, encontrando amigos. Eu tenho uma grande amiga que eu fiz, muito, muito, muito mesmo, sim, que mora no meu coração, que é a SU, que também trabalha com palmeiras, e ela... A gente troca figurinha direto. Não só de questão de amostragem, mas de entender a biologia, de conversar, nossa, mas o que que pode ser isso? O que que pode ser aquilo? Ela é mais pra área de taxonomia, né? Na área, assim, de filogenia. Eu não trabalho com a filogenia, eu já gosto da genética de populações, de filogeografia. E, cara, a gente ficou super amiga e trocamos altas figurinhas. Então, talvez, nesse processo, vocês, inclusive, encontrem pessoas que estão na mesma página que vocês, porque eu também sempre falo sobre a questão da rede de apoio científica, né? Eu peguei isso, inclusive, esse termo da maternidade, porque eu tenho várias amigas que são mães e elas sempre falam da rede de apoio, né? Materna, que é preciso pra cuidar da criança. E eu pensei, nossa, a gente podia ter uma rede de apoio científica, né? E a amizade faz parte dessa rede de apoio científica, que a gente se sente bem, que a gente se sente seguro, que a gente consegue conversar com alguém que entende as nossas dores. Então, pode ser um processo bem bacana. Arre, trocar figurinha uma boa quando dá. Os dois saem ganhando. Exatamente. Eu recebi muito não. Eu recebi, tipo assim, ah, desconfia, você tá querendo aproveitar de mim. As pessoas têm muito disso, né, gente? Nossa, como no começo eu recebi, meu Deus, você vai ficar fazendo tutorial na internet, aí o pessoal vai ficar sabendo. E você? Uai, eu vou ficar sabendo, o pessoal vai ficar sabendo. Outras pessoas vão ficar sabendo. Qual que é o próprio ambiente de todo mundo que fica sabendo? Eu não tenho esse negócio de ficar escondendo as coisas, não. Eu detesto isso. Eu acho que o conhecimento, ele não é propriedade de ninguém. Não é. Então, eu não quero que ninguém passe por uma situação de sentir desprazer no aprendizado, sendo que foi uma coisa que vocês escolheram fazer. Eu até não posso falar muito disso, porque eu realmente me emociono. Então, a gente resolveu fazer isso. Por que tem que ser complicado? Por que tem que se sentir ruim fazendo um negócio que é tão legal? Então, é por isso que eu gosto sempre de compartilhar com vocês em todos os detalhes, o passo a passo para vocês terem a maior tranquilidade possível. E eu fico falando, domine nas análises, domine nas análises, porque eu quero que vocês tenham mesmo. Porque eu sei que quando vocês têm esse domínio em análise e interpretação, vocês têm autonomia e segurança para caminhar. seja com colaboração ou, infelizmente, algumas vezes, solitário, né? Beleza, tá tudo certo, Milena? Que bom que você respondeu. Obrigada, lindona. Porque às vezes eu tô falando aqui e eu tô falando para a câmera, mas eu imagino vocês na minha frente. E aí, se ninguém falar nada, eu fico, gente, será que eu tô viajando a batatinha? Porque tem hora que a gente viaja, né? Renata e Alane, muito obrigada pela contribuição de vocês. Nossa, foi fantástico. A Rê pontuando, né? Que a gente tem que tomar cuidado com a identificação das espécies e a Alane mostrando o que deu certo para ela. É isso, meu povo. Então, a gente, ó, passamos aqui pelo modelo biológico, que eu falei para vocês, pesquisem o modelo biológico de vocês, façam um artiguinho de revisão, fazem um artigo de cienciometria. Eu tô com um canal de cienciometria que eu prometo que vai ter conteúdo, é só porque eu tô me dedicando muito aqui de coração para o Entenda Genética, mas a gente já tem um Insta com conteúdo, chamo sua pesquisa científica e lá eu ensino sobre cienciometria. Então, eu acho que a cienciometria também é uma coisa super bacana de vocês colocarem dentro dos projetos de vocês, beleza? Depois vocês, então, vêm para essa parte de campo, né, de amostragem, de identificação adequada, enfim. E aí a gente vai passar agora, jovem que trabalha com genética de populações, não sabe nem por onde começar, pela parte de obtenção dos dados moleculares. Essa é uma parte também super sensível, mas que eu vou falar para vocês. Ela não representa o todo. Como assim, Nath? É porque geralmente a gente fica assim, ó. Depois que eu terminar a bancada, depois que eu terminar a bancada, cara, a bancada é uma fixação. Quando eu terminar a bancada, e aí a bancada, tudo é a bancada, a própria bancada. Eu era assim também, eu ficava, nossa, quando eu terminar a bancada, eu achava assim, que quando eu terminasse a bancada, eu ia falar palavrão, não pode. Quando eu terminasse a bancada, eu ia estar assim, tipo, cara, resolveu, eu vou varar a noite, e aí eu dou um jeito, eu dou meus pulos e faço essas análises, escrevo, mas o negócio é terminar a bancada. Ô, coitada. Ô, dó. Mas tá bom, a gente às vezes fica iludido por falta de experiência mesmo, né. A gente planeja uma coisa e o nosso planejamento não condiz com a realidade, não condiz, e aí a gente se frustra. Mas, mas, eu sempre indico fortemente para os meus alunos do método DNA, para vocês aqui do Entenda Genética, tentem fazer o mais rápido possível a parte de bancada. Fazer o mais rápido possível não significa fazer lambança, viu, fazer de qualquer jeito, não é isso. É tentar otimizar os processos para vocês conseguirem fazer isso de uma maneira rápida. Por quê? A bancada é importante porque a gente obtém os dados que nós vamos analisar. Obviamente, sem dado não tem análise, só que não é só bancada. E a parte de análise é puxada. E a parte de interpretação, eu considero muito mais puxada ainda, porque às vezes até bloqueia o criativo na gente. Então, assim, concentrem-se em terminar essa parte de bancada muito rapidamente. Fazendo um apanhado aqui para quem trabalha com os microsatélites, né? Você que nunca trabalhou com isso, que caiu de paraquedas num projeto. Então, a gente já passou pela parte de elencar o modelo, a gente já viu a ocorrência e agora a gente vem para essa parte de bancada. O que você tem que fazer aqui? Primeiro, você vai extrair o seu DNA. Você pode utilizar um kit para extrair, que é bem caro, ou você pode fazer a extração caseira. Tem que ver como você tem disponibilidade aí. Se você puder usar o kit, por que é uma coisa bem boa? Porque, gente, geralmente a gente quase não tem falha com kit. O pessoal fala, ah, mas o kit é ruim porque perde muito o DNA. Cara, perde muito o DNA, mas você tem um DNA muito puro. Então, as suas falhas são muito poucas. Você tem que repetir muito menos PCR e genotipagem quando você faz com kit. Como que eu sugiro para vocês uma dica marota, mas aí você tem que ter muita organização para fazer isso. Se você não for uma pessoa organizada, não faça isso para você economizar kit, tá? Como é que você vai fazer? Quando a gente trabalha com kit de coluna lá, a gente tem um kitzinho que tem uma coluninha lá de sílica e a gente pega e coloca e faz lá um... Eu não vou falar aqui o protocolo, mas enfim, no protocolo a gente usa esse tubinho que tem uma coluninha de sílica aqui e que filtra o DNA. Essa coluninha ela é única, tá? Aí o que acontece? Essa aqui é bem caro. Geralmente nos kits sobra muito, mas muito, muito, muito reagente, mas não sobra coluna, obviamente, né? Vem 250, por exemplo, 96, não sobra coluna. O que você pode fazer? Você vai guardar esse restinho de reagente que sobrou, aí você vai fazer a extração normal e você vai usar essa, reutilizar essa coluna desde que seja para o mesmo indivíduo. Então você precisa fazer o quê? Etiquetar esse tubo. Porque algumas vezes a gente precisa repetir a extração. Então, se você for repetir a extração, preste atenção na vida. Para o mesmo indivíduo, você pode utilizar a mesma coluninha de sílica que foi feita a extração para esse mesmo indivíduo. Não vai misturar DNA não, viu? Depois vocês vão sair falando, ai, a Natália falou que era para usar o mesmo tubo. Não. Para usar, reutilizar o tubo que foi feito para o mesmo indivíduo. Você vai guardar no freezer, lá na sua caixinha, etiquetado, precisou repetir o indivíduo, vai lá, pega aquele tubinho de sílica que já foi utilizado para esse indivíduo, refaz tudo e usa ele. Então, isso é uma forma da gente economizar dinheiros, tá? Já fiz isso várias vezes, um monte, porque às vezes o meu DNA acabava, eu ia lá, pegava o mesmo tubinho e extraia aquele indivíduo. Eu já, inclusive, testei, ai, você tem que testar para ver se vai funcionar para o seu organismo, tá? Eu já testei fazer extração só com o resto do kit aqui, sem essa coluninha de filtragem, porque eu não tinha dinheiro e eu falei, por que não? Já que eu tenho isso aqui, saí pedindo em tudo quanto é laboratório, que o povo jogava fora, esse restinho de reagente, sabia que não estava contaminado, tinha que ter certeza disso, confiar no pessoal do lab e consegui fazer a extração, belezinha, genotipei de boa, sem usar essa coluna. Essa coluna aqui, ela ajuda muito a eliminar impurezas, né? É bem bom, mas eu testei dessa outra forma, deu certo, você pode testar também, beleza? Enfim, extraímos o nosso DNA, cada um vai sofrer de um jeito, esse aqui foi o meu sofrimento, porque era planta, eu tinha que usar cadim, hidrogênio líquido, acabar com a minha mão. Depois, a gente vai selecionar os nossos microsatélites que a gente vai utilizar na nossa pesquisa. Para fazer isso, você vai na literatura, vai verificar quais foram os trabalhos publicados com esses marcadores moleculares para a sua espécie, porque se você tiver que desenvolver, aí é outro departamento, é outra conversa, demora pra caramba, mas se você já tiver esses micros desenvolvidos, você vai otimizar, então, as PCRs, começando pela temperatura de pareamento, a gente não fala anelamento, já falei milhões de vezes pra vocês aqui, esse aniling que a gente pega é do inglês, né? Não tem tradução de anelamento, quem anela é chuchu, é pareamento de primer, então a gente vai otimizar essas temperaturas, aí a gente vai, uma coisa que eu sugiro vocês fazerem pra otimizar esse processo pra ser mais rápido, é você diluir numa placa, como se fosse um mapa de plaquinha já diluído, os DNAs que você vai utilizar, tá? Aí você tem que ter também organização, organização, então, no meu caso, eu usava 5 nanogramas por microlitro, tem que ver o que vai ser aí pra você. Então, na minha plaquinha de 96 indivíduos, eu tinha mais ou menos uns 40 microlitros de DNA diluído nessa concentração, eu tinha um mapinha no Excel, mas eu tinha um mapinha e eu já sabia exatamente qual que era cada poço, então, quando eu ia fazer a minha PCR, eu não tinha que diluir tudo, eu não tinha que ficar abrindo tubinho pra diluir, é claro que eu não guardava grandes amostragens já diluídas na placa, mas eu pegava multicanal e fazia um monte de PCR de uma vez, fica muito mais fácil do que você ficar abrindo tubinho, fechando, balançando, enfim, e aí, então, a gente faz as nossas genotipagens e depois que a gente faz as nossas genotipagens, nós vamos para a análise de dados, que é o local onde as pessoas menos colocam tempo, por quê? Geralmente, a gente pode estar perto da nossa defesa, na prorrogação, a gente conseguiu os nossos dados muito em cima da hora e aí é um problema, por isso que eu estou falando já com vocês que se vocês puderem otimizar essa parte de obtenção de dados, é melhor ainda, porque aqui eu coloquei só alguns programas que a gente tem, que a gente pode explorar pra gente fazer as nossas análises, mas tem muito mais programas e, ah, eu tenho que fazer mil e um programas? Não, você não tem que fazer mil e um programas, não é isso, mas você precisa fazer análises que respondam as suas perguntas de pesquisa, essa parte de análise de dados vai demorar dependendo se você já conhece como faz? Bom, essa aula aqui que a gente está fazendo é pra quem nunca mexeu com genética de populações, então provavelmente você não tem familiaridade com os programas, então você tem que começar a desenvolver essa familiaridade com os programas, você que não tem experiência com genética de populações que nunca mexeu, não vai esperar ter o seu dado obtido pra você começar a fazer análise de dados. Natália, você ficou doida, o que eu vou fazer se eu não tenho dado? Gente, geralmente os programas, eles têm uma pastinha que tem modelinhos lá de arquivos de entrada, os arquivos de entrada são o conteúdo que a gente importa pra esses programas e aí lá dentro a gente pode pegar esses modelinhos e começar a brincar nos programas, a gente acha que está perdendo tempo quando a gente faz isso, né, porque, ah, eu já vou fazer quando eu tiver o meu dado, só que quando você vai ter o seu dado, será que você vai ter o tempo hábil para desenvolver o aprendizado? Aprender a trabalhar no programa é uma coisa, analisar o seu dado é outra coisa completamente diferente, não é só apertar botões, não é só o default, então se você já tem o domínio nas análises, quando você tem o seu dado genético, quando você pegar o seu dado, você não vai ter que ficar quebrando a cabeça tentando entender como que faz aquilo e tentando identificar se você está fazendo de maneira correta, você vai ter noção de tempo, você vai ter noção se aquela análise é ou não para você, como é o resultado, sabe? Então, assim, nessa parte de análise de dados, é aonde vocês têm que focar, e quem entende de análise de dados, domina também as interpretações, porque para a gente fazer essa análise, são vários fundamentos que tem, são vários porquês, então, por exemplo, com os microsatérites, necessariamente, vocês têm que fazer avaliação de integridade de dados, são análises de integridade de dados, quem nunca trabalhou deve pensar, o que é isso? O que é integridade de dados? Então, vai estudar o que é desequilíbrio de ligação, o que é alelo nulo, a gente tem várias aulas aqui no canal falando sobre cada um desses aspectos, mas, quando você entende por que você tem que fazer essa análise, você vai atrás da teoria, e aí você vai ganhando mais habilidades de interpretação, mais habilidades de escolhas, então, a análise de dados não é só apertar lá um run, não é só apertar um play, nada disso, ela envolve tomadas de decisões que você consegue fazer se você tiver consciência, se você tiver fundamentos teóricos que te embasam nisso, por isso que você não pode deixar, e eu acho que o maior erro das pessoas é deixar para depois, tá? Porque, esse depois, às vezes, pode ser que não está do jeito que você achou que estaria, e demora muito mais do que a gente imagina para fazer essas análises. nas análises de dados, para quem está começando, o que você tem que saber? Você tem que fazer nas análises de integridade de dados, então, o objetivo dessa aula não é que eu explique cada uma dessas coisas, é eu falar para você o que você que nunca mexeu tem que saber. Você tem que trabalhar com integridade de dados, verificar isso, você vai testar se as suas populações estão em equilíbrio de Hardwin Berg, você vai estimar as diversidades genéticas, vai caracterizar essa diversidade genética. Essas são as três coisas básicas que você tem que fazer. Depois, a gente vem para a parte de estrutura, de cálculo de endogamia, mas essa parte de estrutura, a gente tem que ver se faz relação com a sua pergunta biológica, identificação de grupos genéticos, tudo isso, e maratone o canal que a gente fala bastante sobre essas coisas aqui. Quando você tem, então, esses resultados na sua mão que você analisou, a gente vai recuperar as perguntas que nós fizemos lá no início, e a gente vai conseguir então responder essas perguntas com base nas análises. Se você fez uma pergunta sobre, sei lá, sobre, ah, eu quero caracterizar a diversidade genética, essa é a sua pergunta lá, qual é a distribuição da variação genética nas populações? E aí você pega e faz uma análise, por exemplo, de Boronek, para identificar se houve um gargalo de garrafa, essa análise não responde a sua pergunta para entender a distribuição da variabilidade genética. A análise de Boronek está errada? Não, não é que está errada, ela está certa, mas ela responde a pergunta que você tinha colocado? Não responde. Então, para que você vai fazer? Então, tome cuidado, você que está começando, de não fazer coisas que as pessoas simplesmente falaram para você que tinha que fazer, entendeu? Toma cuidado com isso. Tenha essa questão crítica, tenha o seu domínio nas análises e nas interpretações. Estude para isso. Então, a gente vai pegar essas perguntas, vai discutir, vai aceitar, vai refutar a nossa hipótese de trabalho e nós vamos encontrar respostas, nós vamos montar o nosso quebra-cabeça ali de acordo com aquilo que a gente estabelecido de pergunta investigativa. Esse é um resumo básico, então, do que a gente tem que fazer dentro das análises, dentro da pesquisa em genética de populações. Você vai escolher o seu modelo de estudo, vai pensar nas perguntas de pesquisa, depois você vai para a parte de delineamento amostral, beleza? E aí, então, a gente vai para a parte de campo ou de amostragem, e aí depende muito do que você está fazendo, se é população humana, se é população de bicho, de planta. a gente vai para o lab, obtém esses dados e a gente vai para a parte de análise, que é uma parte super demorada, eu já falei, tente usar menos tempo aqui e mais tempo aqui, tanto na análise quanto na interpretação, também não fique aquela pessoa doida que fica analisando a de eterno, terminou uma análise, meu Deus do céu, vou fazer outra, terminou, não, eu quero fazer mais, e aí não interpreta bem o que foi feito, tá? Pense sempre na interpretação do seu dado, tá bom? E aí depois a gente vem e discute, então, as nossas perguntas, refuta as nossas hipóteses e assim por diante. Olha a Re, as pessoas no geral têm resistência em aceitar que a sua hipótese foi refutada, né? Nunca entendi essa resistência, até porque essa refutação pode gerar uma nova pergunta para um novo projeto. Re, isso é verdade, é porque assim, a gente tem um apego com a nossa hipótese biológica, nossa, é um apego, meu Deus do céu, como a gente é apegado com a nossa hipótese. E gente, é só uma hipótese de trabalho, o não, né? O não resultado, ele é um resultado, vamos dizer assim. Quando você encontra uma não correlação, é um resultado também. O professor José Alexandre Diniz Filho, ele é referência em ecologia, foi meu professor e ele sempre falava isso, achava bem interessante, sabe? A gente tem que olhar o não e o sim como resultados e aprender a discutir isso, não ficar preso só em uma ideia específica, né? Eu gosto de fazer o seguinte, eu pego uma, eu pego uma pergunta, a hipótese, e aí lá embaixo eu falo, foi refutada, foi aceita. E na minha tese, eu tenho hipóteses que foram refutadas e está tudo bem, eu fui entender por que elas foram refutadas, né? Mas realmente, a galera tem muita resistência com isso, demais, demais, demais. além disso, gente, além de todas essas questões, de delineamento, de campo, pergunta, bancada, isso aqui, vamos dizer assim, é a parte que você tem que pôr a mão na massa no sentido de independência das suas análises, tá? É a pergunta, o delineamento, campo, bancada, isso aqui, eu sugiro que você tenha uma rapidez maior para que você coloque o seu tempo nas interpretações, até mais do que nas análises dos dados. E se você nunca trabalhou com genética de populações, caiu de paraquedas, minha sugestão, vai fazer disciplina que te ajude, tá? Busque aí no seu programa, se você já é professor, encontra algum colega que dá uma, ministra uma disciplina bem focada para resolver problema mesmo, sabe? De preferência, disciplinas hands-on. Eu fiz um curso que mudou assim completamente a minha visão de mundo, eu tive a oportunidade de fazer ele no exterior e até ele que me inspirou a criar o método DNA e criar também o Entenda Genética e assim, foi um divisor de águas para mim, porque eles tinham uma abordagem que era teoria, mão na massa e interpretação e eu achei isso muito interessante. Então, tente encontrar locais que te ofereçam esse tipo de orientação. Você pode também estudar sozinho, não tem problema. Eu adoro estudar sozinho, eu acho que fixa bastante para mim, mas eu também gosto muito de ouvir, eu acho que a gente aprende bastante, tá? Então, busque cursos, disciplinas, olhe leituras que te auxiliem, revisão de artigo científico voltados para a área. Eu posso deixar para vocês depois uma lista de livros que eu acho interessante que vocês tenham ou que vocês usufruam desses livros e, principalmente, façam uma leitura inteligente dos artigos. Temos vídeo aqui no canal ensinando a fazer leitura inteligente dos artigos, mas, num panorama geral, o que você vai fazer é identificar a pergunta que aquele artigo fez, artigos que sejam próximos daquilo que você quer fazer, tá? Ah, eu quero trabalhar com genética de populações de golfinhos. Pega, então, artigos com genética de populações de golfinhos. Identifica, ou então, com organismos próximos, entendeu? Identifica ali a pergunta biológica que a pessoa fez, identifica as análises que ela fez para responder essa pergunta biológica e, depois, você vai identificar no artigo os resultados que essa pessoa encontrou e a discussão desse resultado para você já ir aprendendo quais análises que essa pessoa fez, por que ela fez essas análises, por que ela escolheu esses parâmetros, por que ela respondeu a pergunta da forma como ela respondeu. Tudo isso vai te dando inteligência, vai te dando, quando eu falo inteligência, gente, não é a capacidade, não. é o acúmulo de informações que você consegue ter, mas que você consegue usar para interpretar os seus dados, para fazer as suas análises, não é acumular o conhecimento, é uma ação direcionada com o conhecimento que você tem, estratégico, para tirar você de um lugar, de uma pergunta que não tem resposta para um lugar de uma pergunta que tem resposta, que é a proposta do domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos, é a gente entender o que está acontecendo ali nos processos. Então, tenha essa rotina de fazer essa leitura inteligente, especialmente se você nunca mexeu na área, assim você vai tendo mais segurança para fazer as suas coisas, tá bom? E a disciplina. Outra coisa, base, se você nunca, nunca trabalhou com genética de populações, Ah, eu até esses dias recebi uma mensagem de um rapaz sobre isso também, que era uma dor que ele tinha. Vai estudar a base de genética de populações. Sem a base não tem condições, por quê? Várias interpretações que nós fazemos na genética de populações têm a ver com os fatores evolutivos, fluxo gênico, deriva, mutação, tudo está nesse cerne, nesse bolo. Se você não conhece esses processos, como é que você vai fazer a interpretação deles? Não vai, né? Simplesmente não vai. Então, vai lá na base, no fundamento e leia genética de populações. Maratona os vídeos aqui do canal se você tiver dificuldade ou se você tiver mais facilidade, sei lá, e vai para uma disciplina. Cerque-se de todos os elementos que te façam compreender o que é genética de populações. Eu acredito, inclusive, que esse é o primeiro ponto. Se você caiu de paraquedas num projeto, nunca mexeu com genética de populações, a primeira coisa que você tem que fazer é saiba qual é a definição de genética de populações, entenda quais são as perguntas que você pode responder com a genética de populações, beleza? Saiba o que são fatores evolutivos, depois você vai começar a fazer uma leitura inteligente dos artigos em genética de populações para que você já comece a se familiarizar com as análises que são feitas, o que essas análises são feitas, o que essas análises respondem, tá? E aí vocês vão então, galera que nunca trabalhou, seguir mais ou menos esse roteirinho que eu passei para vocês, identifique o modelo biológico, pense nas suas perguntas de pesquisa, verifique a ocorrência e tente encontrar suas amostragens, vai lá para a bancada, otimize suas PCRs com seus micros, genotipe as suas populações, vai para a análise e foca na análise, foca, não fica ad eterno na bancada, porque não é a bancada que vai levar você ao domínio nas análises, não é a bancada que vai te transformar no investigador que responde perguntas, ela é só um processo para você obter o seu dado, então quanto antes você conseguir sair desse lugar, melhor para você, tá? Com cuidado, com qualidade, viu gente? Não é para sair correndo, fazendo as coisas sem esmero não. E aí a gente vai para essa parte de análise que não necessariamente tem que ser um depois, ela pode permear todos esses passos que eu falei para vocês para que você consiga já quando tiver o seu dado, analisar o seu dado não no aprendizado, mas tendo assertividade, sabendo o que você está fazendo, beleza? Esses são os passos que eu acredito que quem nunca trabalhou com genética de populações e caiu de paraquedas nessa área, tem que fazer. Não se preocupe, é uma área linda, maravilhosa, você vai se apaixonar, se você seguir tudo isso certinho que eu te falei, eu tenho certeza que vai dar bom, beleza? Galera, se ficou com alguma dúvida, coloca para mim nos comentários, manda para mim no inbox, que hoje à noite a gente vai sentar e vai responder as dúvidas de vocês, como a gente sempre faz. De manhã, essa teoria, essa parte um pouco mais densa, à noite não menos densa, mas mais direcionado para responder as perguntas que vocês tenham. Então aproveitem esse momento, porque assim vocês podem ter a solução de alguma coisa que está afligindo, esse coraçãozinho, para você ter o seu domínio nas análises e interpretações de dados genéticos. Então espero você na nossa próxima conversa aqui no canal, agradeço muito a sua atenção e até o nosso próximo encontro. Abraço em todo mundo, tchau!